O mundo dos games foi o alvo de um dos governos mais nojentos e agressivamente fortes quando o assunto é censura. É claro que é o governo chinês. A gente já trouxe diversos vídeos aqui na central falando sobre casos de games que foram censurados, foram banidos, foram modificados, simplesmente porque o governo chinês não gostou de alguma coisa, de alguma crítica, de qualquer tipo de perspectiva que fale mal do governo deles. Eles têm muitos motivos para serem assim, já que eles são totalmente controladores, são uma verdadeira ditadura. Agora a gente vê mais um exemplo totalmente absurdo, totalmente insano, quando você tenta defender um direito básico do ser humano e acaba sendo retalhado com censura, também no mundo dos games. Galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central. Agora é ótimo explicar para vocês como que o jogador Ozio vai ser removido do PES 2020 porque ele falou contra o governo chinês. É assim que chegamos atualmente, galera. Você não pode falar um A do governo chinês, senão você é removido, você é banido, você é censurado. Os caras não têm vergonha na cara. Por isso que eu falo que China é um dos piores países do mundo, porque você não pode nem se expressar, velho. Que porra é? Esse é o direito mais básico do ser humano, expressão. E lá você não tem esse direito. É, cara, é um bagulho desumano, né? Eu fico pensando na galera que mora lá, o que deve sofrer, né? Não poder falar um A e ter que ouvir e ficar calado, sabe? Tipo, aqui no Brasil a gente vê muita coisa acontecendo e a primeira coisa que a gente faz é o quê? Falar no Twitter, expressar o que pensa. E lá a galera não pode fazer isso. Tem que ouvir quieto, aceitar e se você não concorda, sabe o que você faz? Chora. É isso. É realmente ridícula, é desumana a situação que tá acontecendo na China. E vocês vão entender o porquê que ele falou o que ele falou e porquê que ele tá completamente certo. É realmente uma situação revoltante e nojenta. Antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E galera, se você gosta de futebol, você provavelmente já ouviu falar desse nome. É o Messi Ozil, ele que é o jogador do Arsenal, ele é uma grande estrela do Arsenal. E ele inclusive tava, como você falou, né White, no jogo do 7x1, né, do Brasil e Alemanha, né? Como esquecer? Nunca imaginei na minha vida que eu ia defender um cara, um alemão, um jogador de futebol que tava na seleção da Alemanha no 7x1, velho. Não acredito nisso, velho. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Porque realmente, cara, a situação que tá acontecendo aqui hoje é pesada. Veja bem, o Márcio Ozil, ele é muçulmano. E recentemente ele foi no seu Twitter e postou uma mensagem dando apoio aos muçulmanos da China que estão sendo massacrados. Acho que não tem outra palavra. Massacrado é o que tá sendo chamado de genocídio cultural. A gente vai explicar o porquê dessa situação já já, mas em tese. Ele foi lá, mandou uma mensagem de suporte pedindo apoio da mídia pra poder expor o que tá acontecendo. E qual foi a resposta disso? Foi que o governo chinês decidiu que vai censurar ele. A NetEase, que é a empresa que publica o PES, a franquia de games de futebol PES, na China, explicou que vai remover o Ozil após um post na sua rede social, dizendo que a declaração dele foi, abre aspas, Uma declaração extrema de Ozil sobre a China nas mídias sociais. O discurso do jogador feriu os sentimentos dos fãs chineses e violou o espírito esportivo de amor e paz. Nós não entendemos, aceitamos ou iremos perdoar isso. Tá legal, né? Ele fala de espírito esportivo, amor e paz, mas eles falam que não vão perdoar. Quanto amor, quanto paz, né? Então, tipo, que contradição na mesma frase, né? Então, ó, você tá sendo contra isso, mas assim, eu não vou te perdoar, eu não tenho amor aqui. Que isso, gente? Que isso? Olha só, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que o Ozil havia sido vendado por notícias falsas, pelas fake news. As fake news estavam cegando o jogador. E aí você vira pra mim e pergunta, tá, mas o que esse cara estava falando nesse post, né? Pra falar que, ah, foi uma declaração extrema, violando o espírito esportivo, são fake news. É um assunto que a gente já tinha falado em outros vídeos aqui da Central, que é a situação de Xinjiang. Xinjiang que seria uma região da China, e é uma região mais a oeste da China, mais perto da região da Turquia, mais perto da região do Oriente Médio. Ou seja, você sabe que a China é um país enorme, e, claro, um país enorme com fronteiras em diversos outros países, acaba tendo uma situação cultural de mistura, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a galera que está mais perto da fronteira com a Argentina, Uruguai, né? Uruguai, você vai começar a encontrar cidades em que muitas pessoas falam espanhol. Porque você tem, né, uma galera que está saindo daquele país, começando a viver no Brasil, e aí as cidades, né, a região começa a se adaptar pra conviver de acordo com ambas as culturas de ambos os países. Um exemplo claro é, por exemplo, Estados Unidos e México. Você vai ver que as cidades que estão perto de fronteiras dos Estados Unidos e México tem muita presença latina, tem muita presença de comida mexicana. Por quê? Uma coisa leva a outra, né? É a questão da mescla cultural. E a região de Xinjiang é a mesma coisa. Eles estão perto do Oriente Médio, ou seja, tem muito muçulmano, tem muitas famílias árabes, tem uma cultura árabe muito forte nesta província de Xinjiang. E o que está acontecendo é que o governo chinês, como vocês sabem, é uma ditadura, é uma censura desgraçada. Você não pode falar mal do presidente, você não pode falar mal do governo que você desaparece, você é raptado, você sequestrou a sua família e desaparece. A gente já teve diversos casos de... Cara, a loja vendia um livro que falou mal do presidente. A loja foi fechada, sumiram com a família do cara, ninguém sabe onde o cara foi parar. Estrela de cinema também falou alguma coisa mal do governo, também desapareceu, não sabe onde foi parar. E a gente sabe onde foi parar. Essas pessoas foram parar em campo de concentração ou foram mortas. É assim que funciona. A China censura violentamente, não pode falar mal do Estado. E o que está acontecendo agora é que, para eles, censura não é o bastante. Eles não querem só controlar a população, eles não querem só controlar a mídia, porque, como vocês sabem, lá até a internet é restrita. Vocês sabiam que na China a internet é restrita? Não tem Google lá, né? Não tem Google. Eles têm o Bing, e o Bing da China só aparece resultados que a China quer ver, que o governo chinês permite, entendeu? Então, assim, a China é um nojo em questão de liberdade, não tem liberdade na China. E agora eles também querem acabar com as culturas diferentes. Então, como eu falei, a região de Xinjiang, perto do Oriente Médio, tem muita presença árabe. E agora, os caras estão começando a fazer o quê? Campos de concentração, galera. Eles têm campo de concentração em que eles pegam chineses muçulmanos, separam eles das suas famílias, e eles começam a torturar, executar, estão fazendo tráfico de órgãos, estão esterilizando mulheres muçulmanas. Eles estão falando que, tipo, não, você tem que abandonar a sua religião e você tem que aderir à cultura chinesa. Porque se eles vão para esse campo de concentração e não são, abre aspas, reeducados, que é isso o nome do campo de concentração deles. Eles não chamam de campo de concentração, eles chamam de campos de reeducação. Eles vão te ensinar a ser um cidadão chinês, basicamente. É, é. E se você não aprender, eles vão lá e te esterilizam, te torturam. O que está acontecendo na China nesse exato momento é um genocídio cultural. Estão matando toda uma cultura. Estão matando milhões de pessoas simplesmente por terem uma cultura diferente. Isso daqui é inaceitável. É inaceitável para qualquer ser humano. E aí, o jogador do Arsenal, o Mesut Ozil, fez esse post falando que está acontecendo isso, 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 isso na China e ninguém está fazendo nada. Cadê a mídia? Cadê os próprios muçulmanos? Cadê a galera levantando a voz? Se você não ajudar a lutar contra isso, você faz parte do problema. E só porque ele se expressou dessa maneira, pronto, levou ban, vai ser retirado do PES 2020 na China, vai ser removido do game por completo. Eu não preciso nem dizer que ele também nem vai aparecer mais na China, nunca vai poder jogar perto da China. Porque depois de falar uma coisa dessas, o governo chinês vai provavelmente banir ele do país também. O cara não vai pisar lá na China mais, né? Já era. Tem um campeonato lá e o cara tem que jogar lá, provavelmente ele nem pisa lá, né? É complicado, mano. É uma coisa meio tensa de você pensar, tipo, mano, uma pessoa normal está fazendo uma crítica a um governo e esse governo simplesmente acaba com você nesse país. Mano, e não é só com pessoas, é com qualquer coisa. O ursinho Paul é a coisa mais absurda do que eu já vi, velho. Meu Deus, me compararam, o presidente lá, né? Me compararam com o ursinho Paul. Meu Deus, eu vou banir esse personagem escroto aqui do meu país. Como assim, velho? É uma coisa tão patética. E o pior disso é que as empresas têm que se curvar, né? As empresas têm que se curvar. A empresa do PES, a Konami, teve que tirar do jogo, né? Que bom que ela não tirou do jogo todo, né? Tirou só da China. Porque, né, não faz sentido tirar do jogo todo, porque os outros países não têm nada a ver com isso, né? Mas a questão também da Blizzard lá com o Blitz, né? Que fez aquela declaração pró-Hong Kong e foi censurado também. E a Blizzard ficou do lado da China. Então, a gente vê cada vez mais a economia chinesa aí influenciando na decisão das empresas, porque eles não querem perder dinheiro. E é isso que a gente tá tendo hoje, né? Pessoas sendo censuradas, personagens sendo censurados e tudo que for contra o governo chinês. E olha que daqui a pouco, se a central sumir, né? Já sabem, gente. Somou a strike aqui, se for deletada, provavelmente foi o governo chinês. Exato, se a gente desaparecer, se vocês nunca mais ouviram falar da gente, provavelmente foi algum agente da China que virou e falou... Piadas à parte, né? Porque eu não acho que isso vai acontecer, mas... Ah, eu não duvido de mais nada. Mas você falou tudo. Os caras baniram o Ursinho Poe da China inteira. Proibiram imagem do Ursinho Poe só porque estavam zoando o presidente que ele parecia com o Ursinho Poe. Você acha impossível? Eu não acho impossível. Então, assim, a situação da China é simplesmente ridícula, é patética, é triste, entendeu? É triste, eu sinto pena dos cidadãos que estão vivendo lá. Tem YouTube na China, cara? Cara, tem criadores de conteúdo das redes próprias deles, entendeu? Mas não tem YouTube? Não, eu acho que não tem YouTube lá na China. Que bom, pelo menos ninguém lá vai conseguir ver o nosso vídeo. Mas ficarem sabendo da gente, a gente também tá ferrado. Olha, eu só sei que o Brasil é uma porra, o Brasil é um país bem desgraçado em N aspectos. Ah, mas a gente é privilegiado, né? Mas pelo menos a gente tem liberdade, né? Mas pelo menos a gente pode expressar. Posso vir aqui, eu posso xingar qualquer filha da puta que eu achar. Posso xingar qualquer vagabundo do plenário, entendeu? E pelo menos eu tenho liberdade pra falar o que eu quiser. Agora na China, e aí, o que eu faço? Na China você não pode fazer nada, né? Então é realmente revoltante. Estão querendo controlar cada aspecto da população. Estão fazendo campos de concentração. Isso aqui é inacreditável, é inaceitável. Eu não consigo entender como é que os outros países não se mobilizaram contra essa palhaçada, velho. Mas é realmente triste. Ainda mais no mundo dos games, né? Um local, uma indústria que devia ser só de entretenimento. Mas pelo menos agora vocês estão cientes do que está acontecendo. Pra vocês ficarem cientes também, nas próximas vezes que isso acontecer. Porque pode ter certeza. Isso aqui não foi a primeira e nunca vai ser a última quando o assunto é censura da China, né White? Não vai ser mesmo. Ainda mais no mundo dos games. Então galera, agora que vocês estão cientes dessa história com esse jogador famoso, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a essa censura? Qual que é a sua opinião em relação ao que está acontecendo na China? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre os horrores, as atrocidades que estão acontecendo naquele país, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.